Meus sigmãos e sigmãos, bom dia. Deus abençoe a todos de vocês. Um Feliz Natal para todos de vocês, para suas famílias. Aqui estou na bomba Vila Sacavalo, aonde caiu barrancos e que causou, causaram muitas vítimas. Tem muitos irmãos voluntários que estão resgatando, junto com toda a equipe da prefeitura. O prefeito está aí e estamos pedindo a todos de vocês de se solidarizar nesse momento de Natal especial, para poder somar força, para mostrar de verdade que somos um povo só. Se solidarizar, agora é a coisa mais importante, em todo sentido possível. Olações, café, almoço, todo mundo pode fazer uma coisa e agora é o momento. O Senhor Ditinho está aqui desde madrugada, meia-noite, trabalhando, se oferecendo corpo e alma para o nosso povo. E todos vocês sabem isso muito bem. Ele incansavelmente está com o nosso povo. E nós agradecemos a Deus, pois, e assim chamamos todos de vocês. Não teremos celebrações. Todos nós vamos celebrar aqui, aonde que os nossos irmãos e irmãs estão precisando nesse momento. Chamo a pastoral culinária nas comunidades para poder ocupar as cozinhas, para poder oferecer café, almoço, tudo o que for necessário para poder ajudar aqui. Temos resgate de muitos lugares que já estão aqui, ajudando, resgatando vidas. Então, o momento é um momento de solidariedade. Que todos nós possamos vir juntos, estendendo as mãos, para nos solidarizar e viver o Natal de uma maneira muito diferente. Muito obrigado, muito obrigado, desejar. Muito obrigado. Minhas bençãos e orações para todos vocês no nosso município. Abraço. Estou aqui na bomba, esperando a ajuda de vocês. Obrigado. A paz esteja conosco. Obrigado.